Fala galera tô aqui já no dia seguinte como vocês podem ver e nós estamos aqui sabe aonde? Naquele lugar lá do GTA que a gente mata muita pessoa naquele piazinho ali sabe a gente entra com o carro e mata todo mundo que tá numa coisa é isso aí nós estamos em Santa Mônica cadê cadê o wi-fi eu preciso de wi-fi a cidade tem um wi-fi e aí galera olha aonde nós estamos fala sério fio tô muito patroa tirei o tênis porque senão aí vai complicar tudo tirei várias fotos depois se vocês quiserem ver vai estar no Instagram é esse aqui o Instagram Gabriela Nerim a gente vai nas montanhas russas tá tudo muito beautiful muito beautiful depois a gente vai na montanha-russa velho eu vou gravar na montanha-russa se a câmera não voar da minha mão vou ficar bem feliz Fala galera tamo na montanha-russa caralho tio nossa vai cair minha clava caralho puta merda beleza é de boa essa merda nossa caralho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto